Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só essa pergunta, porque muita gente sofre com esses problemas de dermatite, né? A pessoa que tem dermatite de contato, mesmo com vacinas e tudo mais, tem altos e baixos. Será possível um dia se livrar desta alergia? Quem responde é o alergista Dr. Pedro Meirelles. Boa tarde, Dr. Pedro. Boa tarde, Maíta. Com relação à dermatite de contato, infelizmente a gente não tem nenhum tratamento que seja 100% eficaz. Nem mesmo esse de vacinas proposto na questão. Mas o segmento com alergista é importante por dois motivos. Primeiro, para que a gente possa fazer um diagnóstico certeiro, identificando a substância que causa as lesões da pele do paciente e fazendo assim a exclusão dessa substância e a substituição por outras substâncias que não vão gerar lesão. E um segundo motivo desse acompanhamento ser importante é para que a dermatite de contato seja realmente diferenciada de outras doenças que podem parecer com ela. Por exemplo, a dermatite atópica, que é uma doença alérgica da pele, que também apresenta lesões avermelhadas e que, nesse caso, a gente tem tratamentos mais eficazes, como os recentes imunobiológicos, que são remédios que o paciente faz uso e até esquece que tem a doença. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter colaborado e até uma próxima vez. Obrigada pela participação, Dr. Pedro.